Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Desde 2015, o Ministério da Saúde fornece novos medicamentos para hepatite C que aumentam as chances de cura dos pacientes. Este ano, com a compra de outros 35 mil kits para o tratamento, o Ministério vai conseguir ampliar a assistência a esses pacientes. Os detalhes você confere com o repórter Luiz Felipe Leite. Gilson Peranzetta conviveu com a hepatite C por 50 anos. Hoje, graças ao moderno tratamento oferecido pelo SUS, está curado. É uma coisa assim tão incrível, sabe, a alegria interna que você fica de saber que está curado. As pessoas precisam ter consciência, fazer o teste, né, para saber se tem. E a hepatite C tem cura, né, e eu sou uma prova viva disso. A hepatite C é uma doença silenciosa que ataca o fígado. E se não for descoberta e tratada no tempo adequado, pode evoluir para cirrose ou câncer. E em situações mais graves, levar à morte. Os antigos tratamentos eram longos e a cura da doença era difícil. Mas com os novos medicamentos, a realidade dos pacientes mudou. O maestro Peranzetta faz parte da campanha publicitária alusiva ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, lembrado no último 28 de julho. Para marcar o dia, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a compra de outros 35 mil kits de tratamento para hepatite C, o que vai garantir o cumprimento da meta do Ministério da Saúde na oferta do tratamento. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes, portanto é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento. A diretora do departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde deu detalhes sobre a campanha de hepatites desse ano. É estimular as pessoas, principalmente aquelas que nos anos 80 e 90 fizeram grandes cirurgias ou transfusão, que elas procurem as unidades de saúde para fazer a testagem para hepatite B e C. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança e de segurança nesse novo tratamento que cura as pessoas. Para garantir o atendimento de urgência durante os Jogos Olímpicos 2016, o Ministério da Saúde vai encaminhar 146 ambulâncias para o estado do Rio de Janeiro. Depois dos Jogos, essas ambulâncias vão servir para renovar a frota do estado e de todo o Brasil. Novas 146 ambulâncias estão prontas para reforçar o atendimento durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Os veículos, que estão com aparelhagem completa, foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde com investimento federal de mais de 73 milhões de reais. Os carros foram entregues pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e vão dar mais segurança às delegações estrangeiras e à população presente nos locais onde serão realizados os Jogos. Elas estarão disponíveis nos locais das competições para dar suporte aos Jogos, aos atletas e aos turistas. São mais de mil colaboradores, em três turnos elas funcionarão, de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar do serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. As novas ambulâncias estão preparadas para responder a qualquer tipo de emergência e são equipadas para atender adultos e crianças. Após os Jogos Olímpicos, as unidades serão distribuídas para renovar os carros mais antigos do serviço de atendimento de urgência. Nós devemos manter algumas aqui no estado do Rio e as outras vão fazer o nosso programa de substituição de frota do SAMU por todo o Brasil. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto